Atenção Kranzebeck, é o top de 4 já vai, já, 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 já vai! O backup é a restauração do sistema Android no Galaxy S3. Então, talvez a qualidade da gravação esteja meio ruim, é porque eu estou gravando direto da webcam. Então vamos fazer o seguinte, primeiro você segura o botão de desligar. Possivelmente vai aparecer a opção de desligar, modo de rede de dados, modo offline ou reiniciar. Vai em reiniciar, se o seu já tiver a opção de reboot, você vai, é, ou você escolhe reboot, modo download ou modo recovery. Essa, é, essa ROM que tem essa opção aqui é a NULL. Eu já publiquei ela muitas vezes no meu site, depois vocês acessam, é, www.starley.com Aí como eu quero entrar no modo recovery para fazer os backups, a instalação de novas ROMs, aí você vem, seleciona, ou caso o seu não tivesse a opção, você seleciona, segura de cima, botão volume de cima, o ROM e o desligar aqui, ó. Segura até aparecer o Samsung Galaxy, após feito isso, não precisa apertar mais. Bom, eu uso o Please Touch, versão 6, é, ele é de toque na tela, tá vendo, ó, ele seleciona os menus. Você vai em backup and restore, deixa eu levantar mais essa opção aqui, vai lá, é, vai em backup and restore, se você tiver usando o Please, se não tiver usando o Please, vou deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, aí você só faz o, é, faz o download, entra no modo recovery e faça a instalação, ou usa o Odin, ele também, ele funciona o Coding, então aqui, backup and restore, aí aqui tem as outras opções, a primeira é backup, restore, delete, advance and restore, e assim por diante, que tem uma série de menus que, como você é novato, não vai precisar usar, então você vem aqui, ó, na segunda opção, restore, e, opa, volta, você vai na primeira opção, backup, e pronto, o sistema tá fazendo o backup de toda a sua ROM, de todos os seus aplicativos, as suas configurações, ela vai deixar uma cópia completa, independente do que você tenha instalado recentemente, os seus logins, as suas mensagens, é, suas, é, a sua caixa de ligações recentes, ou recebidas, ele vai criar um backup original, vamos dizer assim, sem nada de alteração, não, vamos esperar ele terminar, ele demora um pouquinho mesmo, que ele, além dele, quando ele terminar de fazer o backup, ele cria uma imagem, tipo uma imagem do sistema Windows, é, tipo uma imagem do seu sistema operacional, tipo como se você estivesse baixando uma ROM, só que essa ROM aqui, ela já é completa, já tem todos, tudo que você precisa, caso você vai fazer uma instalação de uma ROM, não gostou dela, ou deu errado a instalação, você tem como fazer o retorno para a ROM que você está utilizando, esse programinha aqui, o Blizz, ele serve tanto para qualquer tipo de ROM, ou, ele é independente, você pode fazer de ROM original, ROM customizada, a, e isso varia, eu prefiro fazer assim, do que usar algum aplicativo, porque o aplicativo, é, direto pelo celular, pode dar algum, algum erro, entendeu, na hora da instalação, então, eu recomendo usar o Blizz, que é um, ele é grátis, ele não precisa, não precisa fazer pagamento de nada, tem muitos outros aí, que, só porque ele tem opção de touch na tela, ele cobra uma taxinha aí, de dois, três reais, mas, como ninguém quer fazer esse pagamento, ninguém vai gastar dinheiro, use, coisas de graça, então, vamos esperar, ele está terminando, outra coisa, se você tem uma ROM, você, está com medo de, de, tem um celular original, está com medo de modificar, não fique com medo não, cara, porque, se você não, é, se você não criar coragem, para poder modificar, olha, um sisteminha desse, que é tão básico, tão simples, poucos casos, muitos raros mesmo, é, de dar algum problema na, na ROM, sabe, é quase, cem em um milhão, vamos colocar assim, E, também, dá muito erro, porque, o cara que está fazendo, a pessoa, você, o usuário, que vai fazer essa alteração, é, não, não segue o tutorial direito, não segue as instruções, porque, a gente, assim, como eu, que dou, é, essas video, vídeo, essas videoaulas, é, eu ensino, explico, é, já deixo a questão da dúvida, pode acessar o site, perguntar, mandar e-mail, ligar, eu deixo meu telefone, para, no meu site, aqui no, no YouTube, também, para vocês ligarem para mim, para tirar dúvida, eu já recebi ligações, de todo o Brasil, aí, é, não só, é, sobre o Galaxy, sobre o Sony Ericsson, sobre o ZTE, é, são mais celulares que eu uso, pronto, o backup está completo, é sempre bom fazer o backup, mesmo que demore, seja, esteja ansioso, ou, eu sou ansioso demais, eu não, quando eu vejo uma, a ROM acabou de ser lançada do meu desenvolvedor, ela, já faça a atualização na hora, então, sempre, então, cuidado, verifique sempre, que, ó, aqui está no vermelhinho, está vendo aqui, ó, minha bateria, ela está com 6%, nunca faça, nenhuma, é, instalação, ou nada, com a bateria abaixo de 50%, por quê? Porque, pode que o sistema, de algum erro, pode, pode ver que ele dá uma trava, pode, ah, meu Deus, fala direito, pode ser que ele dá uma travada, e demore a voltar, a, a continuar o processo, e isso, se sua bateria, um exemplo, se você estiver no meio da instalação, e a sua bateria acabar, possivelmente, é, foi pro pau, o seu, o seu, o seu Galaxy, então, tome muito cuidado, porque, é um sistema totalmente diferente, quem é usuários leigos, eu recomendo você usar o Odin, que é um sistema mais, mais seguro de fazer isso, eu vou deixar o link dele aqui, também, aqui embaixo, mais uma vez, é, sempre tome cuidado, sempre leia os tutoriais, sempre volte o vídeo, quantas vezes for necessário, pra você não acabar perdendo o seu telefone, ou o seu aparelho celular, então, caso, você fez a instalação do One Home, não gostou dela, você usando o Please, esse aqui eu tô dando aula, usando o Please, é, você vai, na segunda opção, Restore, apertou o Restore, vai aparecer as opções, de, de backups que você já tem, aqui eu tenho dois, um eu fiz no dia 6, e hoje, eu fiz hoje, dia 11, ou dia 5, quer dizer, eu fiz 6 do 2, e eu tô fazendo hoje, 5 do 3, é sempre bom, você manter um, um backup, mensal, assim, eu recomendo mensalmente, se você não usa muito, é, é, não tenha essa loucura de ficar trocando de ROM, sempre tente manter um backup, a, em dias, porque, um exemplo, se faz de conta, que você instala uma porrada de aplicativos, aí, no passar do tempo, vou, é, o seu celular deu algum problema, você precisa fazer a restauração, é, aí você vai ter que fazer a, o backup, a, a, a instalação de todos aqueles aplicativos novamente, então, recomendo você, é, fazer o, backup, mensal, ou, de 2 em 2 meses, não sei a frequência que você, vai conseguir fazer isso, mas, essa é uma dica que eu deixo, então, mais uma vez, é, deixo aqui a vocês, meu link, Starly.com, meu e-mail, tá no meu site, meus telefones, tá tudo no meu site, é só clicar em fale comigo, caso você tenha alguma dúvida, lá tem um formulário, é só você preencher, e enviar, Então, agradeço vocês terem assistido, qualquer dúvida, sugestão, indagação, por favor, me contatar, Até a próxima, tchau pessoal! Tchau! 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 L assignments Nona, na, 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 na! Orange Tchau! Uuuh-uh! Oh, oh oh oh... Num no 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 no.